Paranel de outro, vá aqui pra comigo aí, toca Vanderbilt do forró Alô região do paridão, tênis forrós Sou o playboyzinho, filho do patrão Tudo que eu quero, tá na minha mão Barra sem limites e ostentação Só com as gata top, aqui na minha moção A farra é diferente, só com o paridão Todo mundo na piscina, que não paga não Papai já liberou, o dinheiro na mão E se acabar, nós passa o cartão E a culpa é do papai, a culpa é do papai Tudo que eu quero, elimina demais E a culpa é do papai, a culpa é do papai E agora é só riqueza, eu tô morando em Dubai E a culpa é do papai, a culpa é do papai Tudo que eu quero, elimina demais E a culpa é do papai, a culpa é do papai E agora é só riqueza, eu tô morando em Dubai Alô meu parção, Gelo do Horizonte Eric do Gás, BH Barbeari no Triângulo Meu parceiro Paulo Henrique Bora Felipe, Felipe Filmagens Sou o playboyzinho, filho do patrão Tudo que eu quero, tá na minha mão Barra sem limites e ostentação Só com as gata top, aqui na minha moção A farra é diferente, só com o paredão Todo mundo na piscina, aqui não paga não Papai já liberou, o dinheiro na mão E se acabar, nós passa o cartão A culpa é do papai E a culpa é do papai Tudo que eu quero, elimina demais A culpa é do papai E agora é só riqueza, eu tô morando em Dubai A culpa é do papai, a culpa é do papai Tudo que eu quero, elimina demais A culpa é do papai, a culpa é do papai E agora é só riqueza, eu tô morando em Dubai Alô meu parceiro, Gelo do Horizonte Eric do Gás, tá comigo também BH Barbeari no Triângulo Meu parceiro Paulo Henrique Meu parceiro Felipe Filmagens O FTV Sertão, Flavinho de Alcara Manda o LCD E o Tonho, o Rei da Lâmpada Sucesso, tudo de luz, forra de boi Composição, Gustavo Percursa Quer ver luxúria, então vem Pra vaquejada, lã de roubo e com rebote Raça espora dourada, envela de ouro Quarto de milhalazão Gatão preparado, corraqueiro, ostentação Top C10 E da vaquejada, ela ostenta Na goiada, ele comanda Só anda com as top Aonde chega, ele quem manda Nos poços, notar de cem No carro, só onde pá E não falta bebida Tá lotado, frigobar O brinco de diamante Pra enfeitar o seu cavalo Sua cela é diferente Feita com couro importado Logo atravessou a ralhux Puxando seu paredão Uma é estourada É o raqueiro, ostentação Quer ver luxúria, então vem Tá vaquejada, lã de roubo e com rebote Raça espora dourada Vela de ouro Quarto de milhalazão Já tô preparado Pro raqueiro, ostentação Quer ver luxúria, então vem Pra vaquejada, lã de roubo e com rebote Raça espora dourada Vela de ouro Quarto de milhalazão Já tô preparado Pro raqueiro, ostentação E pra cantar comigo Quero chamar meu parceiro Tão de luz Vai bebê Vai bebê Cuida meu parceiro Vou levantar o ferró Tamo junto Meu filho Deixa comigo Vai E na vaquejada, lã de roubo e comanda Pra vaquejada, lã de roubo e com rebote Raça espora dourada Vela de ouro Quarto de milhalazão E já tá preparado Pro raqueiro, ostentação Vai descendo Vai trabalhando Meu raqueiro Meu compositor Meu cantor Vanderval do forró Tamo junto Obrigado pelo convite E setor de luz E porra de melhora Levando tudo Gigante mix E aura e sério Gomes A qualidade tá aqui Pá Ops é 10 Meu parceiro GG do fit De ouro Depósito Bebido Gloto Meu chorosinho Os boizinhos da mídia Amor da agora É Sair pra vaquejada Derrubar o boi Na faixa E pegar muita mulher Amor da agora É Sair pra vaquejada Derrubar o boi Na faixa E pegar muita mulher Só tenho cara de santo De bobo Não tenho nada Quando eu vou pra vaquejada Eu topo tudo que vier Pode vir A loria Ruivinho ou a morena A grande ou a pequena Eu pego tudo que tiver Vem, vem, vem pra cá Vem, vem, vem pra cá Na caminha do vaqueiro Você vai se apaixonar Vem, vem, vem pra cá Vem, vem, vem pra cá Na caminha do vaqueiro Você vai se apaixonar Vai tocar no paredão canário E o vinho do pitiolo Caminhão De moto Com o vado LCDs Luiz Pastor Tem a derivada de caju E a moda agora É Sair pra vaquejada Derrubar o boi Na faixa E pegar muita mulher E a moda agora É Sair pra vaquejada Derrubar o boi Na faixa E pegar muita Só tenho cara de santo, de bobo não tenho nada Quando eu vou pra raqueirada eu toco tudo que vier Pode vir a lourinha, a ruidinha ou a morena A grande ou a pequena eu pego tudo que tiver Vem, vem, vem pra cá, vem, vem, vem pra cá Na caminha do raqueiro você vai se apaixonar Vem, vem, vem pra cá, vem, vem, vem pra cá Na caminha do raqueiro você vai se apaixonar Vem, vem, vem pra cá, vem, vem, vem pra cá Na caminha do raqueiro você vai se apaixonar Vem, vem, vem pra cá, vem, vem, vem pra cá Na caminha do raqueiro você vai se apaixonar Varedão Broca de Neve, é o Eduardo Salomão da Saúl, tá aí Alô meu vaqueiro Mário Rael Vai descendo, vai trabalhando Varedinha de Ouro Alô meu patrão Newton César Jardim das Oliveiras SR Bosta do Chorazi Romero Tchimacá Tria Tchimulandinho E quando eu chego no forró O cantor já manda alô, chegou, chegou E o cara do momento tá rodeado De mulher, muita bebida na sua mesa E eu tô estourado E aqui é só riqueza E quando eu chego no forró O cantor já manda alô, chegou, chegou E o cara do momento tá rodeado De mulher, muita bebida na sua mesa E eu tô estourado E aqui é só riqueza Eu tenho grana pra gastar Carro novo pra sair Mulherada toda hora Eu vou me divertir E a vida é tão curta E eu não posso perder tempo E eu tô estourado Eu sou o cara do momento Eu tenho grana pra gastar Carro novo pra sair Mulherada toda hora E eu vou me divertir E a vida é tão curta E eu não posso perder tempo E eu tô estourado Eu sou o cara do momento E quando eu chego no forró O cantor já manda alô, chegou, chegou E o cara do momento tá rodeado De mulher, muita bebida na sua mesa E eu tô estourado E aqui é só riqueza E quando eu chego no forró O cantor já manda alô, chegou, chegou E o cara do momento tá rodeado De mulher, muita bebida na sua mesa E eu tô estourado E aqui é só riqueza Eu tenho grana pra gastar Carro novo pra sair Mulherada toda hora E eu vou me divertir E a vida é tão curta E eu não posso perder tempo E eu tô estourado Eu sou o cara do momento Eu tenho grana pra gastar Carro novo pra sair Mulherada toda hora E eu vou me divertir E a vida é tão curta E eu não posso perder tempo E eu tô estourado Eu sou o cara do momento Açaí do Búbico, a Cajun E o melhor açaí da região Essa menina é uma loucura, ela é um perigo Aonde ela chega, começa o de mantê-lo Toma logo uma pra ficar esquentadinha Logo depois da quarta, essa gatinha perde a linha Essa menina é uma loucura, ela é um perigo Aonde ela chega, começa o de mantê-lo Toma logo uma pra ficar esquentadinha Logo depois da quarta, essa gatinha perde a linha Ela senta, ela sarra, faz o quadradinho Ela que quer lembrasa, faz o gemidinho Ela senta, ela sarra, faz o quadradinho Ela que quer lembrasa, faz o gemidinho Essa menina é uma loucura, ela é um perigo Aonde ela chega, começa o de mantê-lo Toma logo uma pra ficar esquentadinha Logo depois da quarta, essa gatinha perde a linha Essa menina é uma loucura, ela é um perigo Aonde ela chega, começa o de mantê-lo Toma logo uma pra ficar esquentadinha Logo depois da quarta, essa gatinha perde a linha Ela senta, ela sarra, faz o quadradinho Ela que quer lembrasa, faz o gemidinho Ela senta, ela sarra, e faz o quadradinho Ela que quer lembrança, e faz o gênero de Açaí do Guga, o milhão de pacagem de toda a região Alô meu parceiro Fábio Rodrigues Nova Pacatuba FM, toca Vanderval do Forró Luiz Pachoné, derivado de caju, nego raço único Alô meu vaqueiro Mário Rael E logo atrás vem meu vaqueiro Edmarques, Pax Santotó Alô Valdir, que puto do cupim Garridas Oliveira, toque sedente Chego na vaquejada, bacana ostentação Com minha land rogue, puxando o paredão Aqui na minha mesa a mulherada tá chegando Só na escalbite com as gatas eu tô no chão E vaquejada começou e não tem hora pra acabar É a noite inteira até o sol raiar Sou vaqueiro, fazendeiro, orgulho e paixão Pega a mulherada e derruba o bolichão Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Demiturismo tá comigo Alô, Cláudio Lima, os bois da mídia Com a sorriso do Chorauzinho Paredão Barreira Chego na vaquejada, bacana ostentação Com minha land rogue, puxando o paredão Aqui na minha mesa a mulherada tá chegando Só na escalbite com as gatas eu tô no chão E vaquejada começou e não tem hora pra acabar É a noite inteira até o sol raiar Sou vaqueiro, fazendeiro, orgulho e paixão Pega a mulherada e derruba o pôr no chão Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro O réu de toda a galera, hoje tem curtição Banho de piscina, aqui na minha mansão O frizz tá lotado, churrasco tá assando Equalize o paredão, FDS tá chegando Alvinha vem pra cá, tem espaço pra tu Tomar água de coco e whisky Red Bull Depois da meia-noite, a festa não acaba Vai rolar o proibido com as gatas assonhadas Porque eu sou patrão, porque eu sou patrão Eu tenho dinheiro e tiro onda de carrão Porque eu sou patrão, porque eu sou patrão Pego as da ovinha e levo lá pra minha mansão Porque eu sou patrão, porque eu sou patrão Eu tenho dinheiro e tiro onda de carrão Porque eu sou patrão, porque eu sou patrão Pego as da ovinha e levo lá pra minha mansão Vou reunir toda a galera, hoje tem curtição Banho de piscina, aqui na minha mansão O príncipe tá lotado, churrasco tá assando Equaliz e o paredão FDS tá chegando Alvinha vem pra cá, nem espaço pra tu Tomar água de coco e whisky Red Bull Depois da meia-noite, a festa não acaba Vai rolar o proibido com as gatas assanhadas Sucesso, Vanderbilt do forró Porque eu sou padrão, porque eu sou padrão Eu tenho dinheiro e tiro onda de carrão Porque eu sou padrão, porque eu sou padrão Pego as dauvinha e levo lá pra minha mansão Porque eu sou padrão, porque eu sou padrão Eu tenho dinheiro e tiro onda de carrão Porque eu sou padrão, porque eu sou padrão Pego as dauvinha e levo lá pra minha mansão Pego as dauvinha e levo lá pra minha mansão Hoje eu acordei de madrugada Do nosso quarto pra sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que preferida só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus castigos aos meus sentimentos A mala tá pronta, o carro lá fora Fico com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Que a balada brota, o carro lá fora Fico com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E hoje eu acordei de madrugada Vindo o vento da sacada E o coração vazio Que frio Vai sem você Só as paredes me separa Do nosso quarto pra sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que preferida só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus castigos aos meus sentimentos E a mala tá pronta, o carro lá fora Fico com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta, o carro lá fora Fico com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta, o carro lá fora Fico com a casa, só quero a viola E eu tô caindo fora E a balada pronta, o carro lá fora Fico com a casa, só quero a viola E eu tô caindo fora E eu tô caindo fora Alô meu patrão, Carlos Alexandre Ministério do Forró do Ceará Meu parceiro Cinto, o rei do frango tá comigo Luiz Pastor, Deia, Denival de Cajun Churrascaria São Francisco, cumpriando o charozinho Alô meu parceiro, Minuto Barená Vai trocar no caminhão, Maninho Motos, Wesley Maninho, estoura aí Pare de barreira, ó ficha 10 Esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alimpia E quando eu passo ela na sua orelia Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alimpia E quando eu passo ela na sua orelia Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Alô meu parceiro de D. Alex Lanzedete, a melhor internet O parceiro do B. X, segundo T. P. Vard E o T. César Jardim das Oliveiras E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu pujão Se você não contar eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alimpia E quando eu passo ela na sua orelia Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alimpia E quando eu passo ela na sua orelia Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Alô meu parceiro Valdir Que ponto eu confio E o parceiro Antônio Criativo Onde é aí? SR Costa, meu chorazinho Alô meu parceiro Teve Turismo Meu parceiro João do Horizonte E o Daniel tá comigo aí também Tênis Forrosita, né? Alô Suzana Essa vai tocar na Raios do Jonas E o Frutas Alô meu parceiro Magui Parede de Ouro Top C10 Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava E aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela E hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Luiz Otávio Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava E aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela E hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Alô meu parceiro Jones e Hervânia Da Aeroporto Academia Meu parceiro Valdigo Putucubi Vado Reginaldo e Vigo Rassa Alô meu parceiro Rodrigo Melo Taís Cristina tá aí E o Cervantes Valdo Forró Alô Renata Torta Chique Chique L.M. Estúdio Luan D.J. Ba Taílce Joelba Top C10 Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Calejado Morri de medo de se machucar Meu coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que me escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Coração Calejado Morri de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que me escutar Alô meu parceiro Reginaldo Gás Regi.Q Meu advogado forte Júlio Almeida Meu parceiro Carlos Alexandre Ministério do Forró do Ceará Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com coração Calejado Morri de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que me escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Que se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Coração Calejado Barreira Essa vai tocar na parede de cabeleta de barreira Meu parceiro ali Meu parceiro pai é o CD O de clavações daí também Pé pincel Top CD E tava tudo bem Eu ia bater na senha E era o último boi Mas quando olhei pro lado quase caí do cavalo E veja só como foi Caí foi zero Agora como eu fico Prendi minha namorada pra um vaqueiro rico Caí foi zero Prendi minha namorada pra um vaqueiro rico E a vaquejada eu aceito perder E o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Alô meu parceiro aqui do parede é o mais e filho Tortas, chique, chique Paredão branca de neve, Eduardo Paredão E tava tudo bem, eu ia bater a senha E era o último bolo Mas quando olhei pro lado, quase caí do cavalo E veja só como foi, e aí foi zero, foi Agora como eu fico, pedi minha namorada pra um vaqueiro rico E aí foi zero, foi, e agora como eu fico Pedi minha namorada pra um vaqueiro rico E a vaquejada eu aceito perder E o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel A Juí da Guarani tá comigo, meu parceiro rico Meu parceiro pegou raça Paredão do miúdo Paredão canário Essa é pra tocar no seu coração Sucesso do banderval do porró E vai tocar na parede de outro vaguinho Alô, cima de neve Fim de semana tá chegando, bateu a dor no peito Será que não tem jeito da gente conversar? Será que não me entende? Que eu estou sofrendo Depende e roendo Na mesa de um bar Alô, meu parceiro Vandalho Cedês Rafael Cedês Otônio Rei da Láfada É a nossa relação Tinha tudo pra dar certo E eu ficando quieto E pra salvar o nosso amor Até larguei a barra pra ficar em casa Mas nada adianta Será que não tem coração? Eu tô sofrendo de montão Com minha cabana cachaça Por causa dessa paixão Fim de semana tá chegando, bate a dor no peito Será que não tem jeito da gente conversar? Será que não me entende? Que eu estou sofrendo Bebendo e roendo Na mesa de um bar Fim de semana tá chegando, bate a dor no peito Será que não tem jeito da gente conversar? Será que não me entende? Que eu estou sofrendo Bebendo e roendo A mesa de um bar Pra cantar comigo Eu quero chamar meu parceiro Tune Luz Vem pra cá Rod boy Oi, eu vou levando o forró Deixa comigo, vai Assim, ó A nossa relação Tinha tudo pra dar certo E eu ficando quieto Pra salvar o nosso amor Até larguei a barra pra ficar em casa Mas nada adiantou Será que não tem coração? Eu tô sofrendo de montão O homem acaba na cachaça Por causa dessa paixão Fim de semana tá chegando, bate a dor no peito Será que não tem jeito da gente conversar? Será que não me entende? Que eu estou sofrendo Bebendo e roendo E na mesa de um bar Fim de semana tá chegando, bate a dor no peito Será que não tem jeito da gente conversar? Será que não me entende? Que eu estou sofrendo Bebendo e roendo E na mesa de um bar Fim de semana tá chegando, bate a dor no peito Será que não tem jeito da gente conversar? Será que não me entende? Que eu estou sofrendo Bebendo e roendo E na mesa de um bar Top C10 O melhor do som automotivo Obrigado pelo convite mais uma vez Tamo junto Certo de um esforço de nós Vanderval do forró Adorou papai